Ah, 2020. A terceira guerra mundial quase aconteceu. Final Fantasy VII e Cyberpunk 2077 são adiados. Sony fora da E3, pra variar. E Caixistas discutindo sobre a traseira falsa do Xbox. E hoje é dia 19, hein? 2020 tem muito a nos dar e eu definitivamente não sei nada do que pode acontecer no resto do ano. Então, sim, isso foi um clickbait e eu vou deixar aí embaixo algumas, não sei, talvez algumas notícias sobre previsões pra 2020. Só pra ninguém reclamar. Mas é isso. Quem quiser, eu clico aí embaixo. Tá aí. Desculpa. Foi mal. Tanto pro bem, quanto pro mal, 2020 tem muito a nos oferecer. No entanto, ao menos pra esse canal, 2020 traz algo espetacular. Há 5 anos atrás, o Dual Play estava sendo criado. Eu sei, eu sei. O canal tá praticamente abandonado e isso realmente me entristece. Mas, o que será que o canal vai ter pra gente em 2020? 2019 foi um ano inspirador. Um ano um tanto quanto diferente pro canal. Porque, mesmo que a gente não tivesse postado nenhum vídeo, vocês continuavam assistindo os vídeos mais antigos. Eu realmente estava com vontade de voltar com o canal. Mas, o pontapé inicial aconteceu algumas semanas atrás. Eu não posso contar o que aconteceu ainda, então vai ficar um mistério por enquanto. Mas, eu prometo que daqui algumas semanas eu conto, hein. Tá, tá. Eu não vou me prolongar aqui. Eu vou tentar ser rápido. O que eu realmente queria dizer, é que eu agradeço muito a todos vocês. Sério. Há cerca de 5 anos atrás, eu era um garotinho no ensino fundamental fazendo vídeo sobre Minecraft. E aí, galera. Beleza? Bob Leon aqui, trazendo mais um. Eu não tenho orgulho nenhum dessa época. Só pra constar, tá bom? Nenhum. Ai, que vergonha, cara. Eu não sei se todos sabem, mas hoje eu sou programador e designer. E tudo isso começou aqui. Com o Dual Play. Os melhores momentos da minha vida estão registrados aqui. Desde quando eu conheci o Bob Leon, ou o Alan. Eu acho que já tá na hora da gente parar com esses apelidos. Isso é tão 2015, cara. E quando eu vejo que vídeos mais antigos continuam sendo assistidos. E que o canal tem uma média boa de visualizações. Tá. Não tão boa assim, mas... Vamos lá, né. Esse canal não merece. E não vai ficar parado. Eu tenho planos pra ele pra esse ano. E 2020 pode esperar muita coisa do Dual Play. Nós temos projetos. Nós temos metas. O Dual Play tá de volta. E isso não é da pouca pra fora como o das últimas oito ou nove vezes, tá bom? E aí